Música O By Society de hoje começa com a Gabriele, que celebra seu aniversário e ganha os parabéns dos pais Reginaldo e Rosane, do irmão Enzo, dos padrinhos Fábio e Silvana e de toda a família. A Andressa celebra mais um ano de vida e neste ano a festa é especial. Ela aguarda ansiosamente a chegada do filho Bernardo. Muitas felicidades, que Deus a abençoe sempre. Quem também comemora aniversário nesta semana é a Rose, que ganha abraços do marido Serginho, dos filhos, de todos os amigos e familiares. Parabéns! Feliz aniversário para os trigêmeos Leandro, Emílio e Ricardo. Paz, saúde e alegrias para eles. Toda a família e amigos desejam parabéns para a Jennifer Pérez, que ela seja muito feliz e conquiste todos os seus sonhos. A filha Cecília e a família parabenizam a Laís por mais um ano de vida. Dizem que a amam muito. E agora os destaques do fotógrafo Dupa Parazzi. A Ariadne, de 3 anos, o Caio Felipe, de 10 meses, o Enzo, de 5 meses, o Pedro Lucas, de 1 mês, a Sabrina, de 5 meses e o Tiago, de 7 anos. A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo Dupa Parazzi. do paparazzi fotografando os melhores momentos da sua vida do Legenda Adriana Zanotto